Aê, meu irmão, tudo vindo, tudo vindo, em Itajaí, Santa Catarina, meu jefe descei Ei, que foi coisa de momento, ela ligou, falou que eu não saio do pensamento Então pensa comigo, é culpa do teu movimento Na tua sentadinha, na tua sentadinha, na tua sentadinha, na tua sentadinha E a guti, tá sendo vencedor, super bom, meu filho, vem com pão,ciaí, Santa Catarina Música Terminei com a minha mina Ela tá bem rápida Cheia de neurótipo Para pra osar Sou cachorro solto Ninguém pode me prender Eu vou pra putaria Pra esquecer você Tchau Voltei sem lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando perdidos Quer me assar é só procurar no mundo Eu tô fudendo de segunda domingo Eu tô fudendo de segunda domingo Tô com saudade De beijar você toda E fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Nantes O conheço de longe é sonhar O do Vieira De Itajaí, Santa Catarina O desejo que eu tô de você O meu colinho Quero ser uma Tô com saudade Então Tentando 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 Vem foder na casa doa 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 E contrair Navinha diferente Das iguais Tudo vir É mais uma né fi Chega no baile ela rouba a cena Chama atenção fazendo movimento Sai da frente que essa mina é problema Jogando a raba no puro talento Então mostra porque veio Então mostra porque veio Então joga Vai beber sua bunda E cai Impressiona meu bonde Eu quero mais Rebola depois que cair Contrair Navinha diferente Das iguais Então joga vai beber sua bunda E cai Impressiona meu bonde Eu quero mais Rebola depois que cair Contrair Navinha diferente Das iguais Música 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 Música